Ei, quem te... Já estamos avançados, basta cê dizer que sim Cê sempre soube que é somente teu ou meu calor Baby, vamos viver os nossos sonhos por aqui Ou então fazemos as malas para o exterior Se tiver medo se encontre no seu interior Não é segredo, minha vida você dominou Naquele baile onde eu te olhei e você me olhou Dançando junto te beijei e a mesa virou Esquece a pessoa que te machucou, baby No livro que cê ama, eu também já li Cê sabe que o motivo pra eu tá aqui Sempre foi o sorriso verdadeiro em si Então pega o trem em direção a mim Ou pega a arma do colchão me atira em mim Então se atira em mim Pois você sabe bem que eu gosto assim O nosso eterno vai e vem Eu gosto assim do nosso eterno vai e vem Fazer o que se ela gosta assim? Diz que se apegar alguém é como um vício ruim Uma noite é uma noite e não precisa ter fim Nem precisa de início, a meta é manter assim Mas sabe que ali existe algo Unido ao nosso som propago Em meio a multidão propago Você longe de mim eu sei que falta algo Mereço eu sei, nunca fui ingênuo Não tô podendo mas tô me envolvendo E você aí finge não me está vendo Mas quando a saudade apertar vou tá aqui dentro Do seu lado a todo momento Mesmo com uma forma de um pensamento Tô atrasado, tô bem lento Mas vejo o mundo de uma forma gloriosa atento Mas vejo o mundo de uma forma gloriosa atento Vem comigo baby Vem comigo baby Vamos se envolver Vem mais perto de mim Vem comigo baby Vem comigo baby Vamos se envolver Vem mais perto de mim Só não vai se machucar Se você mesmo se iludir Só vai se machucar Se você mesmo se iludir Vem comigo baby Vem comigo baby Vamos se envolver Vem mais perto de mim Vem comigo baby Vem comigo baby Vamos se envolver Vem mais perto de mim, vem comigo bebê Vem comigo baby, vamos se envolver Vem mais perto de mim, vem comigo bebê Vem comigo baby, vamos se envolver Só não vai se machucar, só não vai se machucar, se você mesmo sentir Só não vai se machucar, só não vai se machucar, só não Se inscreva no canal Se inscreva no canal